Olá, pessoal! Boa noite a todos, boa noite a todas. Sejam bem, muito bem-vindos a mais um videocast do Sebrae. Hoje a gente vai estar com o tema Saiba Tudo, como fazer o registro de marca da sua empresa. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez e aí eu gostaria então de me apresentar. Meu nome é Helene da Mata, eu sou analista de planejamento, atuo na área de atendimento ao cliente do Sebrae São Paulo. E aí, como é sempre de costume, eu vou fazer minha autodescrição. Eu tenho cabelo comprido, castanho escuro, olhos castanhos, eu estou usando um blazer preto, uma camiseta estampada, tenho pele branca e a gente está aqui também ao meu lado, está aqui meu colega de trabalho também na área de atendimento ao cliente, né? Especialista também no assunto e além de tudo com uma visão muito prática e vai ajudar muito vocês aí numa orientação sobre essa questão de registro de marcas. Se apresente, doutor Emerson. Olá, boa noite, eu sou Emerson Neves, consultor de negócios e professor da faculdade Sebrae. Para quem não conhece, o Sebrae também tem uma faculdade, também atuo com os atendimentos aqui na central de atendimento junto com a Helene e hoje, como ela disse, nós vamos tratar de um assunto importante que é o registro de marcas, né? E também, como de costume, eu vou, como é o nome disso? Eu vou fazer a autodescrição, né? Eu tenho pele branca, cabelos grisários, eu uso cavanhaque, estou usando uma camisa azul e uma calça jeans azul também. E hoje nós vamos tratar do assunto registro de marcas, né, Helene? Exatamente. E aí, assim, para brilhantar mais, né? Esse assunto, nada melhor do que falar com pessoa que tem autoridade no assunto. O INPI é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Aí, ninguém melhor do que apresentar esse assunto é alguém do INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. A gente tem aqui a Camila Chaves. Obrigada, viu, Camila, por você aceitar nosso convite. A gente está muito honrado aqui. Eu gostaria que você também se apresentasse. Obrigada a vocês pelo convite. Boa noite a todos. Meu nome é Camila Chaves. Eu sou coordenadora de relações institucionais do INPI em São Paulo. Eu trabalho há 14 anos no INPI e vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre o registro de marcas. Na minha autodescrição, eu sou alta, branca, de cabelo castanho, olhos castanhos. Estou usando uma blusa branca e uma jaqueta verde. Obrigada. Então, mais uma vez, obrigada aí por ter... É uma honra receber vocês. Eu espero que essa parceria aí venha em outros episódios também, porque é um assunto extremamente relevante. E aí, aproveitando que a gente já falou de INPI, fala um pouquinho assim, o que é INPI? O que é isso? O INPI, ele é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Ele é um órgão do governo federal vinculado ao MEDIC e é a autarquia responsável para regular as normas de propriedade industrial. Ou seja, ele é que vai fazer toda a concessão dos direitos da marca, das patentes, dos softwares e diversos outros ativos de propriedade industrial. Ah, ok. Então, por isso que está sempre relacionado, né? Marca, INPI, a gente patente, INPI... Isso. Então, é realmente a entidade que regula, né? É a única entidade no Brasil que regula. Somente o INPI é responsável por atuar fazendo o registro da marca. Ah, legal. Então, vai ser maravilhoso aqui você compartilhar esse conhecimento todo conosco. E aí, eu gostaria de fazer algumas perguntas que a gente já fez até uma prévia com a nossa rede de atendimento de que são as perguntas principais, né? E aí, galera, é o seguinte, nós teremos aqui a equipe também responsável no chat respondendo as perguntas de vocês. Então, a gente tem algum script com algumas perguntas, mas perguntas que não são sanadas nesse momento, fiquem à vontade que tem a nossa equipe para resolver, tá bom? Então, vamos lá. Uma pergunta que é assim, é a pergunta que não quer calar. O que que é essa questão de marca, né? O que que realmente é marca? Que tipo que tem de marca? Como é que funciona isso? Então, uma marca, ela nada mais é do que um sinal distintivo que vai diferenciar aquele seu produto, aquela sua atividade, seu serviço, de outro similar, tá? A gente está voltado, né? Todo lugar que a gente anda, a gente percebe uma marca, né? Todo aquele logotipo que está ali numa empresa, numa loja, aquilo é uma marca. Se ela está sendo registrada ou não, isso é uma outra questão, tá? E é assim, para ficar bem claro como funciona o sistema de marcas, a gente normalmente divide marcas quanto à sua natureza. Primeiro, se ela é uma marca de um produto, se ela é uma marca de um serviço, que é o mais comum das pessoas fazerem o seu registro. Além disso, existem marcas que são chamadas de marcas coletivas, que servem para confederações, cooperativas, sindicatos. Elas são marcas que são utilizadas por todas aquelas entidades, todas as pessoas que fazem parte daquele coletivo. E a única atenção que tem que ser dada é que esse tipo de marca, ela precisa de um regimento de uso para que todo mundo possa usar da maneira correta, tá? E o terceiro tipo de marca que existe é a marca de certificação. O que é uma marca de certificação? Todo mundo conhece, mas talvez não saiba que essa é uma marca de certificação. Ela vai, como o nome diz, certificar alguma coisa. Então, por exemplo, aquelas marcas que tem no Inmetro, que coloca em brinquedo, a marca do Procel, que você vai ver a questão da energia e tudo, aquilo tudo é uma marca de certificação, que vai certificar um serviço ou um produto que uma outra empresa está realizando, tá? Além disso, nós também temos como essa marca vai ser apresentada, né? Então, ela pode ser uma marca nominativa, ou seja, o nome, uma palavra ou várias palavras. A marca figurativa, que é somente aquela imagem, como você pode ver, por exemplo, o logotipo da Nike, que tem aquele tracinho, aquilo é uma marca... Ah, aquilo pode também? É, pode, pode sim. Aquilo ali é uma marca figurativa. E você tem a marca mista, que é a junção do desenho com o nome. Por exemplo, o próprio Sebrae aqui, que tem um desenho associado ao nome. E, além disso, nós temos uma marca que pode ser tridimensional, que é um pouquinho diferente, mas que ela normalmente é um objeto que você tem uma diferença muito grande ali na forma que ele faz e o dono pode proteger não só por outros ativos de IPI, mas como marca também. Por exemplo, aquela garrafinha do Yakuti, ela é extremamente específica e ela é uma marca tridimensional. E, além disso, o último tipo de marca que existe, que é uma marca que o NPI está avaliando mais recentemente, é a chamada marca de posição, que é bem diferentona, porque ela serve para posicionar alguma coisa de uma forma diferente, no tipo, um sinal distintivo num local não comum e esse sinal também é distintivo. É super difícil, mas é uma possibilidade de registro de marca que também pode ser utilizado. legal, Camila, bem interessante trazer esse conteúdo que é muito importante para o nosso público, que trata de empreendedorismo ou trabalha com modelo de negócios. Então, a importância de registrar e se resguardar de uma forma correta no instituto responsável que vai avaliar e passar essa propriedade, né, Helene? Muito interessante, né? Então, quer dizer, tem que ter um registro, né, não pode só sair colocando aí um letreiro dizendo a minha marca e achar que é aquilo, tem que ter o registro, né? Exatamente, porque não é que você não possa colocar o nome que você quiser na sua loja. O problema é que se você não registra, aquele nome ele não é seu. Pode ter uma outra pessoa que registrou aquele nome e ele vai entrar com um processo judicial contra você, inclusive. Sim. E você também não vai impedir de outras pessoas copiarem o seu nome se você fizer sucesso, por exemplo. É, e aí imagina, né, o trabalho que vai ter. A gente como empresário, né, nós já temos esse problema de chegar e fazer toda uma construção de uma marca, nossos colegas, nossos vizinhos, nossos clientes já conhecem a gente. Aí, de repente, vem alguém do nada e fala simplesmente assim, não pode mais usar. Então, né, olha a importância disso. Como é importante realmente a gente preservar aí, como o doutor Emerson comentou. E aí eu queria saber uma outra pergunta. Como é que, então, eu faço isso? Qual é o passo a passo para fazer isso, né? Para fazer o registro da marca? Como você disse que a instituição é o INPI, então é o INPI que eu tenho que procurar. Exato. Qual é o passo a passo, então, Camila? O INPI que tem que procurar, reforçando aqui, só o INPI faz o registro da marca, tá? Existe um guia básico no site do INPI e um passo a passo bem detalhado e bem tranquilo de ser seguido. Mas eu vou passar aqui um pouquinho como funciona esse passo a passo, tá? Primeiro de tudo, né, a gente tem que decidir o nome ou a figura que a gente vai utilizar como nossa marca, tá? Então, a gente vai verificar qual é o nome mais apropriado, que se adequa mais àquela atividade que você quer realizar ou àquele produto que você quer produzir. Em seguida, você tem que saber qual é o ramo que você vai usar. Aquele produto vai servir para quê? Aquela atividade em qual ramo? Porque a avaliação da marca, ela é feita baseada na sua aplicação. Então, você pode até ter duas marcas muito parecidas em ramos completamente diferentes, tá? Você pode ter uma marca com o nome sendo usado numa loja de bolos e uma marca muito similar numa loja de pneus, que são coisas completamente diferentes. Isso não vai ter muita... não vai ter relação. Então, assim, é importante você saber qual é o segmento que você vai trabalhar e qual é a marca que você vai utilizar. Então, esse é um dos primeiros passos. Isso é um dos primeiros passos mesmo. Em seguida, a gente recomenda fortemente é entrar no site do INPI, no site dentro dele tem o que a gente chama de busca web, que é fazer uma busca no site do INPI, no nosso banco de dados, que é onde tem todas as marcas depositadas e registradas, e verificar se aquele nome, aquela marca que você está querendo proteger, ela já existe. Porque se ela já existe, mesmo que você faça a solicitação, ela vai ser indeferida, né? Porque ela já... alguém já está usando e naquele segmento, né? Que você está com interesse. Fazendo isso tudo, está tudo certo, você tem que fazer o pagamento que é feito através daquele guia de recolhimento da União, GRU. E esse pagamento, ele é feito no site do INPI. Você entra no site, tem lá pagamentos, você clica e você gera aquela GRU, tá? Isso é muito importante porque é um dos locais onde existe mais tentativa de golpe. Porque existem muitas pessoas que ficam mandando e-mails, telefonemas, dizendo pague aqui a sua... para você registrar a sua marca e tudo mais. Ou então e-mails falsos, dizendo que é do INPI e que é para você pagar a partir daquele link. Então, assim, é importante a gente estar aqui batendo papo e reforçar que o INPI não manda e-mail, ele não vai mandar boleto, ele não manda nada disso. É a própria pessoa, né? Ou usuário, ou procurador, que vai entrar no site e ele mesmo vai gerar a GRU. Da mesma forma que a gente faz quando a gente vai tirar a carteira de motorista, que você entra no site do Detran e gera aquela GRU, é a mesma coisa, tá? Então, faz o pagamento e aí você vai no site, tudo no site do INPI, preenche um formulário com as informações suas, da marca e tudo mais. E protocolo no sistema. A partir daí a sua marca está depositada. E aí internamente vai sofrer uma série de processamentos e avaliação para saber se ela já não existe naquele segmento que você quer. E uma vez concedida, você tem mais uma taxa, que é a taxa de concessão. E essa taxa, ela vai permitir com que você tenha direito ao uso daquela marca por 10 anos, tá? Legal saber. E se você quiser prorrogar, fez sucesso, eu quero continuar usando aquela marca no seu produto, no meu serviço, as renovações são a cada 10 anos e são renováveis indefinidamente. Você pode ter aquela marca para sempre, tá? E é importante falar dos 10 anos porque marca não tem anuidade, é decênio, 10 anos, tá bom? Isso são algumas dúvidas e alguns erros que algumas pessoas cometem. Então, basicamente, o passo a passo é esse, é simples e dá para as pessoas realizarem. Então, gente, fiquem tranquilos porque o passo a passo que está sendo falado, que é seguindo aquela cartilhinha mesmo. E a gente tem isso à disposição, tá aqui no chat para vocês, tá na descrição também aqui no vídeo. Então, né, clica aqui para vocês entenderem melhor como que guia o passo a passo para ver que, assim, dá para desmistificar isso. Então, só para a gente resumir, para ver se eu entendi. Então, basicamente, é, eu tenho que saber se tem um nome, alguém que já registrou esse nome ou não. Aí eu vou lá, vejo que está ok. Pago a GRU, deixando de uma maneira bem simples. Eu sei que tem uns passinhos antes, mas isso a gente vai ter no nosso material, né, que a gente está disponibilizando. Aí a gente vai fazer a solicitação do registro, depois acompanha o pedido, né, vai fazer esse acompanhamento de pedido. E aí eu só vou conseguir registrar a marca realmente quando eu tiver o certificado. Quando eu tiver a autorização de vocês, aí eu falo, agora eu consigo durante 10 anos. Exatamente. É isso, basicamente. Basicamente. Então, beleza. Já aproveitando que falou que é durante 10 anos, pode ser renovado? Eu tenho um prazo para renovar ao final do decênio? Sim, tem um prazo. Normalmente, quando está chegando perto ali, você já pode fazer a solicitação de renovação, né? E tem todas as questões de pagamento, tem o ordinário e o extraordinário. Então, dá um tempinho para você poder fazer a sua renovação. Então, você tem o prazo ali, quando chega no último ano, de você fazer o acompanhamento e fazer o pagamento. E aí você vai renovando 10 anos, 10 anos, 10 anos indefinidamente. Se você não utilizar mais, aí você não precisa mais pagar. Ele pode deixar que aí ele vai entrar em o que a gente chama de domínio público e outra pessoa, se quiser registrar para fazer o uso daquela marca, ela vai poder. Ah, legal, Camila. Bom, já foi até contextualizado, mas vamos, assim, reforçar, né? É obrigatório fazer o registro de marca? Existe essa obrigação legal? O que você falaria para nós? Não, então, qualquer ativo de PI, a marca, que é o que a gente está tratando hoje mais especificamente, nenhum deles é obrigatório, né? É uma opção que a pessoa faz, mas a gente comenta que a marca, as patentes, eles são ativos móveis, né? Eles são ativos que eles podem gerar patrimônio para a pessoa, para a sua empresa ou para a pessoa que deposita, né? E ele é o único meio que você vai ter legal de entrar na justiça se alguém estiver tentando te copiar. Então, se você criou uma marca, ela está fazendo sucesso e alguém tenta copiar para passar, né, com aquela fama com o seu nome, se você tiver o registro, você pode atuar contra essa pessoa. Se você não tiver, você não tem a garantia de que você vai conseguir proibir ela de usar o seu nome, né, sua marca nos produtos dela. Então, é muito importante o registro. E também, assim, na questão patrimonial, com a proteção da marca, você pode fazer licenciamento, vender aquela marca e ganhar dinheiro com isso, uma vez que você tem ela registrada. E, assim, a título de curiosidade, né, a gente sabe que as grandes empresas, o patrimônio delas é grande parte, tem umas que chega até 90% do patrimônio em ativos de propriedade industrial. Então, assim, movimenta muito dinheiro nas empresas. Por isso, os ativos de propriedade industrial são tão importantes. Não, verdade, né? E para nós, né, os empreendedores, como vocês estão vendo, não é obrigatório, claro que não, mas para negócio, né, para o modelo de negócio, como a Camila falou, ou quando você está estruturando a sua empresa, já pensar nessa, na identificação, né, não só no nome, como você falou, do registro que pode ser o registro da marca, né, e também o figurativo, que seria o registro de marca mista, ele é muito importante, por quê? Provavelmente se desenvolva, claro, né, porque você já tem um projeto. Além do mais, pode até ser uma franquia, e se você não tem esse registro, você não é proprietário, então você não vai poder, como a Camila falou, sobre os royalties. Então, assim, em que pese não ser obrigatório para o empreendedorismo, vamos dizer que ele é necessário. Isso, é altamente recomendável. Altamente recomendável, né? Isso, bacana isso. E vocês estão falando aqui, até a Camila falou do golpe, eu até vou te perguntar, doutora, mas você recebe muita gente falando sobre isso, porque, assim, uma cabeleireira, a minha cabeleireira estava falando que eu estava desesperada, Elaine, você trabalha do Sebrae, me ajude, porque teve o golpe, né, que você até comentou sobre essa questão, me ligaram falando que tem uma pessoa que quer registrar no nome, e o mesmo nome que você está usando lá, né, Ré, não sei das quantas que ela usava, e aí falou, isso é golpe, não é, eu acredito, não acredito, o que você fala sobre isso, assim, nesse caso? Não, é importante essa pergunta, porque é uma dor, né, dos nossos clientes, por quê? Tem mesmo, né, tem empresas idôneas, né, que são assessorias, e que esse empresário empreendedor pode contratar, mas, infelizmente, tem razão essa sua, essa empreendedora, porque eu atendo muitos que recebem, às vezes, uma ligação dizendo, olha, porque ele tem, essa pesquisa que a Camila falou, ela é pública, né, então, todos podem ter acesso, desde que ingressam no site, e aí o que acontece? Tem empresas que trabalham com isso, descobrem, ou, e elas pesquisam, e elas ligam, né, no caso específico que você está contando, a gente teria que ter o caso concreto para analisar, né, porque pode ser um golpe, como também pode ser uma empresa entrando em contato, falando se quer o serviço ou não, mas tem que ter esse cuidado, porque algumas elas pressionam, falam, ó, você é obrigada, se você não pagar em 48 horas, e isso não existe, claro, é importante, porque se você não tem o registro, embora você já utiliza, então seria importante ingressar no site, verificar se já existe essa marca registrada, o mesmo nome, na mesma categoria, né, ou a revista, né, do INPI, para verificar as publicações, e se for o caso, se teria, você pode tomar uma medida, e entrar com uma oposição, que são medidas administrativas dentro do INPI, ou até contratar uma assessoria, né, especializada, e também entrar em contato conosco, que a gente pode notear, passar alguma informação, né, mas é importante realmente verificar, né, de onde vem, qual o perfil dessa empresa, porque se for uma empresa idônea, e você até confiar, você pode contratá-la, né, você tem a opção de ter assessoria, ou, né, com os nossos passo a passo aqui, fazer de forma individual, né, Leandro? É, então fica difícil da gente entender se é golpe ou não, mas aí tem que ver se a empresa é idônea, de repente estão ligando mesmo, né, oferecendo um serviço para uma empresa idônea, então aí tem que checar melhor, né, essa minha cabeleireira, ela tem que... Tem razão. Tem que ir atrás para ver se essa empresa realmente existe, então tem que fazer uma análise antes. É importante fazer análise também, e no momento de fechar com essa consultoria, verificar qual vai ser a entrega, né, ter um contrato escrito, porque muitas vezes, quando é fraude também, às vezes é uma fraude, vamos dizer, é uma dissimulação, porque é um valor fora do contexto, os valores mensais que você tem que pagar, cada atividade, então assim, você tem que analisar bem, e quando fazer esse fechamento, ter um contrato escrito, claro, o contrato pode ser digital, se assinar em casa, ter assinamento eletrônico, mas verificar o que você vai me entregar, qual é o prazo, como funciona, porque esse é um documento da relação contratual, e verificar os valores, se você pode investir, como que vai ser, está dentro do valor de mercado, né, e aí você fecha, né, porque caso contrário, eu já atendi também empreendedores que fechou e liga para a empresa, olha, eu não tenho como pagar, mas você não pode rescindir, mas não é assim, todo contrato pode ser rescindido, né, então tem questões aí importantes para serem analisadas. Caso a caso, né, então, gente, olha, tem dúvida, entre em contato conosco, né, 0800-570-0800, para vocês terem informações, procurem as nossas unidades do SEBRAE, tudo isso está no nosso portal, também tem a opção de vocês terem essa orientação no 0800, para analisar caso a caso mesmo, tá, e aí, assim, como que eu vi que é um processo que dá para fazer, né, até o MEI, dá para a gente começar a fazer, ah, mas eu sou meros mortais, dá para fazer o registro do NPI? Sim, é para vocês também. E pensando nisso, demora muito, quanto tempo demora para registrar uma marca? Então, em média, atualmente a gente está com um prazo de 12 meses, desde o depósito até a decisão, né, de pedidos que andam sem o que a gente chama de oposição, e o máximo de 18 meses para pedidos quando alguém entra com uma oposição, ou seja, uma reclamação frente a alguma marca, marca que foi depositada, que acha que é parecida com a dela, ou que é muito parecida e não pode, acha que ele não pode ser registrado. Tá, legal. E aí, pensando então que não demora tanto, né, assim, o tempo até que é rápido, pela complexidade do processo, né, principalmente o do NPI, então a gente vê que é viável, quer dizer, ó, já estamos com ponto, já é viável para abrir, já vimos que passo a passo ainda é tão complexo assim, o tempo também, né, tô vendo que é bacana, mas aí a dúvida, assim, é a questão da, da, de contratar essa assessoria, porque eu fico pensando, será que quem não é tão tecnológico, aí eu sou super analógico, né, não tenho nada de conhecimento, eu tenho o básico do básico da internet, eu só sei mexer em WhatsApp e Facebook, e aí eu vou conseguir fazer, né, se eu tiver esse pouco conhecimento aí? Vai, com certeza, é, na verdade, a assessoria, ela é uma opção, né, você contratar um agente de propriedade industrial, uma empresa, para fazer o acompanhamento e o depósito, mas, é, o registro da marca, ele é bem simples, como eu falei, então a pessoa pode fazer, ela mesma entrar no site do NPI, fazer todo o passo a passo e registrar aquela, aquela marca que ela tem, né, a única atenção que tem que ser dada, é que, existem prazos e existem ações que o NPI vai fazendo, a partir do momento que você deposita, então, você tem que criar a rotina, de acompanhar no site do NPI, através da revista de propriedade industrial, que é onde o NPI publica as suas ações, e, e você tem acesso a todo o trâmite que está acontecendo, para você não perder nenhum prazo, que caso tenha uma exigência, caso aconteça alguma coisa no meio do processo, ali vai estar publicado. Então, especifica um pouquinho, assim, a questão da, da, da consulta, né, de fazer essa consulta aí, na, da marca, como que, porque assim, a gente está falando da consulta da marca, mas aí, me explica um pouquinho como que é isso, a pessoa entra lá no site, ela vai digitar se Elaine Modas existe, é mais ou menos isso? Exatamente, você tem, a gente tem no site do NPI, um sistema de busca, né, o local onde tem a busca, e é, a busca é feita dentro do nosso banco de dados, e o banco de dados do NPI, é todo o registro, de marcas, que foi depositado no Brasil, tá, então, você vai avaliar, é, tudo aquilo que foi depositado, concedido ou não concedido, mas, o que é importante é verificar, se aquele nome que você está querendo criar, para botar na sua marca, da sua empresa, do seu produto, ele está com o registro em vigor, né, então, ele está ativo, e aí, você coloca nominalmente mesmo, como você falou, Elaine Modas, e você verifica se aquele nome, ele já existe ou não existe, ou se existe algo muito parecido, porque também, se você tiver, Elaine, Elaine Modas, Elaine Modas, Elaine Modas, isso pode gerar uma confusão, então, isso pode ser passível de não ser aceito, porque, como é que é feita a avaliação de uma marca? Os examinadores, eles vão olhar, aquele nome que você está, pegando aqui, a questão que tem o nome nativo, que seja mista, que é mais fácil de exemplificar, eles vão olhar, o nome que está ali, com a figura, ou sem a figura, e vão comparar com o que existe no banco de dados, e vão ver, perceber se existe um nome igual, ou muito parecido, que pode gerar confusão ao consumidor, então, se não é igual, como você falou, Elaine e Eliane, na hora que você bate o olho, você não consegue ver muita diferença, então, a chance dessa marca não ser aceita é muito grande, tá? legal. Então, você faz, a que a gente recomenda, é faça a busca, e olhe para um igual, naquela atividade, naquele ramo, né, ou muito parecido, que possa gerar confusão, e se tiver, antes de depositar, você já pode fazer alguma alteração ali, para você não perder o seu tempo, o seu dinheiro, né, de investir ali, num monte de cartazes, folders, e tudo, e não ter a sua marca registrada. Não, e hoje em dia, as pessoas trabalham muito com essa questão mesmo de marca, de ver a importância da internet, isso, você não tem uma identidade, né, o negócio não flui, e aí, essa consulta então é gratuita, né, essa fase não paga nada. Não paga nada. E especifica um pouquinho mais essa questão do documento, que é a segunda fase, né, que é a terceira. na hora que você vai entrar, você fez tudo, na hora que você vai fazer propriamente o depósito, você tem uma série de documentos para entregar, né, no INPI. No caso de quando você contrata uma empresa, né, um procurador, você tem que entregar uma procuração, direito, dizendo que aquela pessoa tem direito, a acompanhar e fazer os atos no seu, em seu nome, né, existe um campo, o depósito é todo online, né, mas existe um campo que você tem que dar uma marcada, que é para declarar que você trabalha, ou tem capacidade de trabalhar naquela atividade. Por quê? O que a gente fala? Se você vai registrar uma marca, para uma loja de bolos, então você tem a capacidade de trabalhar, né, de trabalhar naquela campo de bolos, e a marca tem a ver com aquilo. Com aquilo. Então, a gente pede uma declaração própria, é só um tique, para dizer que você trabalha, ou tem, vai trabalhar naquela atividade, naquele ramo que você está pedindo a sua marca, tá? Além disso, a gente tem, no caso de marcas que são, que possuem imagens, como as marcas figurativas, e as mistas, a gente tem que colocar a imagem, né, porque se você não carregar a imagem, só vai o nome, e, além disso, tem os dados do requerente, né, o dado do usuário que está depositando, toda a sua documentação. E, se for mais de um depositante, você pode ser uma pessoa, ou uma só empresa, ou pode ser mais de uma empresa, e mais de uma pessoa, que pode ter, né, o direito àquele, aquela solicitação. Aí, tem uma declaração conjunta, dizendo que as, ambas as partes estão de acordo com aquele depósito daquela marca. E é só isso. Bacana. Não, está simplificando bastante. Bastante. Não se esqueçam, tá, vocês podem acessar todo esse material, tudo que a gente está falando aqui, de uma maneira bem simplificada, no nosso e-book, que está disponível aí para vocês, tá bem? E aí, gente, também me veio uma outra coisa, eu estou aqui cheia de insights, tá, está tão bom a conversa, que eu estou cheia de insights. Eu, doutora, eu sou outra coisa também que eu lembro, que aí é vem com a MEI. Então, o que que acontece? A Receita Federal, ela, restituiu, né, ela eliminou o nome Fantasia. E aí, eu fico pensando, porque eu atendia muitos MEIs, microempreendedores individuais, que eles comentavam que, assim, uma vez que está lá escrito no meu documento, no meu CNPJ, que tem o nome Fantasia, eles achavam que estava registrada. A gente viu que não, uma coisa está escrita lá. Só que agora é nem isso, agora é só o nome da razão social. Como é que fica isso? É importante trazer isso, porque, assim, o microempresário individual, né, é o porte de empresa mais fácil hoje aqui no Brasil, de formalizar. Então, ele ingressa diretamente no portal Gov, e formalizava já uma empresa individual, né, com faturamento até 81 mil, e era, até, antes desse ato administrativo da Receita ter tirado, ele tinha a possibilidade de colocar o nome Fantasia, né, nesse certificado. e muitos achavam, né, até, que com esse nome Fantasia ali, ele teria a propriedade da marca, né. E o que aconteceu, isso faz pouco tempo, foi final do ano passado, vem um ato onde ele falou, olha, não vai ter mais essa possibilidade, quem é microempresário individual, como a gente fala, o MEI, né, ele não tem mais essa possibilidade. Então, o que que isso acontece? Como não existe, claro que ele não tem a possibilidade, possibilidade de estar no registro, mas ele hoje teria que diretamente já iniciar o processo de registro de marca no INPI, né, não é obrigatório, mas foi o que a gente falou, né, a gente tá falando pra negócio, faz parte hoje de você ter. Então, assim, como já, claro que mesmo antes era possível, mas não é uma propriedade isso, né, a propriedade efetivamente no INPI. Então, com a mudança hoje já, parte já pra fazer a pesquisa prévia, ou mesmo antes, né, de formalizar ou microempresário individual ou outros portos de empresa, é importante, já que você vai utilizar o nome e é o negócio, fazer a pesquisa prévia, e aí você já ingressa, né, claro, formaliza a empresa e imediatamente já ingressa com o processo no INPI, como a Camila disse, né. Exatamente. Legal, bacana. E também tem várias pessoas que falam assim, nossa, eu tenho uma ideia, uma outra história, né, de falar de patente, de marca, de registro. Vídeo Mestre tem gente que fala assim, nossa, eu tenho uma ideia maravilhosa, que eu vou ganhar muito dinheiro com isso. Ideia, né, ideia é patenteável pra um projeto, alguma coisa? Não. Ideia por ideia, né, não é patenteável, tá. A gente tem que esclarecer alguns pontos. A ideia é diferente de uma invenção. Ideia é aquilo que você imagina, né, hipotetiza e tudo mais. A invenção já é algo que você vai concretizar, né, e vai ter uma utilidade, uma aplicação industrial, como a gente chama em termos mais formais. Então, ideia não é patenteável, mas a invenção que é aquilo que a gente avalia numa patente, tá. Além disso, existem outros itens, outras matérias que a gente também não considera possível de patentear, que acho que vale a pena a gente comentar aqui. Por exemplo, apresentação de informações, métodos matemáticos, produtos naturais, vamos dizer assim, uma planta, uma folha, um animal, nada disso é patenteável, tá. Na mesma forma que a gente chama de métodos terapêuticos, ou seja, métodos médicos, né, tratamentos médicos e tudo, não são patenteáveis, tá. Mas, qualquer outra coisa que você desenvolve um produto, um processo e tudo mais, isso sim pode ser passível de proteção por patentes. Tá. Obrigada. Bom, voltando lá, né, foi bem esclarecido aqui, falando da patente, que é diferente do registro de marcas, a gente estava tratando o registro de marcas. Qual o custo no INPI para o registro de marcas? De marcas? Então, o custo não é muito alto, tá. Nós temos duas tabelas, uma tabela para grandes empresas e uma tabela com 60% de desconto, que serve para micro e pequenas empresas, para pessoa física, para universidades públicas, para instituições públicas, que ela vai dar uma taxa de 142 reais, a taxa com desconto, e 355, a taxa cheia, para o depósito, tá. E no caso da concessão, você vai pagar cerca de 298 reais, perto de 300 reais com desconto, e vai te dar direito a 10 anos de uso daquela marca. Então, assim, se você botar na ponta do lápis e você tiver ali um objetivo de criar uma empresa que vai gerar renda e tudo mais, e você vai ter a exclusividade de usar aquele nome, você vai gastar ali mais ou menos uns 500 reais e você vai ter direito àquilo por 10 anos. Então, tem um custo, mas não é tão alto. Não, é interessante. Até para o microempresário individual, é um valor razoável, até porque é todo o processo, né? Exato. Não é, né? Ou seja, todo o processo, depois de 12 meses, né? Tem um valor inicial, mas também por 10 anos, né? Exatamente. Depois ele pode ser renovado, mas é um valor que daria, né? Para investir mesmo em uma pequena empresa. Isso, com certeza. E falando de patente, assim, essa questão de modelo de utilidade, de registro de patente, como que é? Porque aí a gente está agora tirando, né? Falando mais de patente, mesmo que a gente viu que na ideia não é patente chave, mas o produto em si que eu inventei e que ele se tornou tangível, aí ele já é. Exatamente. E a gente tem dois tipos de patentes no INPI, né? No Brasil. A patente chamada patente de invenção, que ela vai descrever um produto ou um processo que tem uma modificação tecnológica, né? Um avanço tecnológico, ela vai resolver algum problema. A gente pode citar aqui, por exemplo, esse avanço que a gente está tendo atualmente aí nos celulares, né? Vários desenvolvimentos e tudo. Toda essa tecnologia envolvida, por exemplo, né? Ela é patenteável e por várias patentes de invenção, tá? O outro modelo que a gente tem, que é muito conhecido e muito utilizado até por pequenos inventores no Brasil, é o chamado modelo de utilidade, tá? O modelo de utilidade, ele só serve para objetos, tá? Então, é uma modificação daquele objeto que vai gerar uma nova utilidade, uma nova forma e que tem uma... que a gente chama de melhoria funcional. Vai melhorar a função daquele objeto, tá? Então, assim, é sempre bom, a gente sempre pontua que modelo de utilidade é para o objeto, então não pode. Uma composição, um processo, um sistema, nada disso é modelo de utilidade. Isso, se você quiser, você protege por patente de invenção. E o modelo de utilidade, você fica com as pequenas modificações no seu objeto, tá? Mas os dois tipos de patentes, eles são muito relevantes, ele te dá um prazo bem grande e ele, como eu disse, todos os ativos de PI, ele te permite a exclusão de outras pessoas de usar aquilo que você criou. É a única forma que você vai ter de excluir legalmente aquilo que você criou de outras pessoas usarem indevidamente. Nossa, tá perfeito. Eu acho que, assim, tá bem esclarecedor mesmo, tá inspirando a gente aqui. E o INPI tem prazo, assim? Tem etapas de prazo, o processo de registro dele? De patentes? É, porque, assim, de tudo, né? No INPI, quando eu tô fazendo o processo, ele tem algum processo que passa do prazo? De repente, eu tô lá, eu tenho que consultar, consultar, ele tem um prazo pra fazer essa consulta? Tem, assim, vamos falar um pouquinho da marca, né? Que é o que a gente tava trabalhando mais aqui hoje. A marca tem vários prazos, tá? Mas é facilmente acompanhável, tá? Depois que você faz o depósito, todo o processo, seja de marcas ou de patentes, ele vai passar por um que a gente chama de um exame formal, que nada mais é de verificar se toda a documentação e o material que a pessoa enviou estão ok. Porque se tiver faltando uma imagem, faltando uma documentação e tudo, ela precisa ser corrigida durante o processo, tá? No caso do depósito de marcas, esse exame formal, ele é feito, e se tiver alguma irregularidade, é publicado, na revista de propriedade industrial, um despacho, e a pessoa vai ter cinco dias corridos para fazer a alteração. Se ela não fizer, aquele processo, ele é anulado, e ela vai ter que fazer tudo de novo, depositar novamente. Entendi. Tá? Mas a marca você pode depositar novamente, tá? Tendo ok, ele vai ser encaminhado para ser publicado, ou seja, ele vai sair na revista de propriedade industrial e vai ficar público para qualquer pessoa ver, tá? E aí, as pessoas que têm interesse, elas podem se opor àquele processo, tá? E esse prazo, como você perguntou, eles são 60 dias a partir da publicação. Então, é publicado, 60 dias, até 60 dias, alguém pode se opor àquela marca, tá? O que que são, por que que ele se oporia? O que que ele pode retrucar? Então, é minha. É, não sei, duas empresas concorrentes, você tem nomes parecidos, uma registrou, ela pode dizer assim, ah, não, não quero que você registre. Eleni Eliane. Eleni Eliane, Eleni, exatamente, não pode registrar, isso aqui vai, vai muito parecido com a minha, vai gerar concorrência, não, não, não tá legal. E isso acontece, e às vezes as oposições são realmente válidas, em alguns casos sim, em alguns casos não, mas é o direito que as pessoas têm de, de se opor, tá? E se tiver uma oposição, novamente, vai ser publicado, e novamente, são 60 dias que a pessoa que tá depositando, né, o usuário que tá tentando aquela marca, ela tem para ela trazer alguma manifestação, mas essa manifestação, ela não é obrigatória, se a pessoa não quiser falar nada, deixa passar o prazo, e seguimos. Se ela acha que pode contribuir trazendo informações, até pra ajudar no exame, tudo mais, ela pode trazer uma informação cerca dessa oposição, tá? Passado esse prazo, ela vai pra ali, pra fila de exame, propriamente dito, que vai ter uma pessoa do INPI que vai olhar aquela marca e vai comparar no banco de dados do INPI e verificar se aquela marca que ela tem já existe, não existe, vai olhar aquele documento de oposição, se ele é pertinente ou se ele não é, e vai fazer uma decisão, tá? Às vezes, pode ter uma questão de exigência ali que pode ser publicada, porque pode ser que tem alguma coisa que tem que ser tirada, alguma coisa que tem que ser mexida, e aí também abre prazo pra pessoa se manifestar, tá? E uma vez feito esse exame de mérito, tem a decisão, tá? E são três decisões que podem acontecer. O deferimento, que a gente chama, que é aprovar aquela marca, tá? E aí com isso, a pessoa tem que fazer o pagamento da GRU da concessão, tem o prazo de 60 dias, tá? em deferimento, se a pessoa que examinou, achar que aquela marca, ela já era conhecida, por exemplo, ou em alguns casos existem alguns impedimentos que a lei prevê que não pode ter numa marca, mas que também seriam citados ali pelo examinador, e aí no caso, ele pode até depositar novamente corrigindo aquilo, mas tem que fazer o depósito de novo, né? A marca é indeferida, tá? E um terceiro item que às vezes acontece e é bom esclarecer, é o que a gente chama de sobreestamento. O que é isso, né? É quando você depositou a sua marca e aí na hora que a pessoa tá fazendo o exame, ela vê que existe uma outra que ainda não foi decidida, que é muito parecida ou que tem alguma relação com aquela. Então ela não pode decidir essa segunda sem saber o que aconteceu com a primeira. Então ele bota o que a gente chama de sobreestado, bota parada o exame, tá? Esse não tem um prazo fixo, porque depende da primeira ser decidida pra outra ser... Tem todo um fluxo, tem todo um fluxo, exatamente. Então assim, é bom esclarecer porque vai que sai na revista dizendo que o pedido foi parado, a pessoa não entende o que que tá acontecendo, né? E aí passado isso tudo, ainda existe uma outra etapa que é importante ressaltar, que uma vez que você conseguiu a sua marca, ainda existe 180 dias que alguém que se ache lesado por aquela marca tá sendo vigorada, né? Tendo direito e tudo mais, é... e entrar com o que a gente chama de processo processo de nulidade, que é tentar anular aquela marca, tá? São 180 dias. Mas, nada disso acontecendo, a partir do momento que você tem a concessão, você tem direito àquela marca por uns 10 anos, tá? E é assim, a gente pode resumir assim os prazos e tudo, o que que acontece? tirando a exigência do exame formal, que são 5 dias corridos, todos os outros prazos são 60 dias. Então, assim, é importante fazer um acompanhamento periódico daquela marca, né? Que quando você deposita, você ganha um número e aquele número você vai usando pra achar o seu processo na revista de propriedade industrial. E faz esse acompanhamento periódico, porque normalmente você tem 60 dias a partir do momento que o INP publica alguma coisa do seu processo pra você responder, atender, pra você não perder aquele processo e ter que começar todo de novo, né? Legal. E aí a questão também da... A gente pode registrar várias marcas no mesmo CNPJ? Pode. Você pode registrar várias marcas no mesmo CPF ou no mesmo CNPJ. CPF também? Sim, pessoa física pode registrar. Eu pensei que era só o empresário que podia registrar. Pessoa física pode registrar a sua marca. A única questão é que como você tem a questão da atividade do ramo ao qual você vai usar aquele produto e aquele serviço, a marca tem que ser condizente por uma atividade que uma pessoa física vai fazer, tá? Então, sim, você vai fazer uma loja de bolos, né? Uma marca de uma loja de bolos. Isso é altamente capaz de uma pessoa física realizar. Mas, sei lá, você quer um produto que é um foguete. Vamos explorar, né? Um foguete. Você não vai desenvolver sozinho. Você vai desenvolver dentro de uma empresa, né? Com um centro de pesquisa e tudo mais. Então, se você quiser depositar o nome de um foguete, você não vai poder como pessoa física, né? Entendi. Até isso também é analisado. É analisado, sim. Por isso que é tão importante também saber a atividade, tá? E, com relação a poder registrar mais de uma vez a marca, a mesma marca, você pode, né? Você pode registrar quantas marcas você quiser e você pode até registrar aquela marca várias vezes, se ela tiver várias aplicações. Então, por exemplo, uma marca que sirva tanto para um produto quanto para um serviço, você vai ter que registrá-la duas vezes. Tá. Na classe de produto e na classe de serviço. ou se ela tem vários ramos de atividade. Então, você registra em vários, né? Em várias classes de atividade. A única coisa que você não pode fazer é, uma vez que você tem a marca registrada, registrar ela novamente na mesma, para a mesma atividade. É. Porque aí não tem nesse sentido, né? Não tem nesse sentido, entendeu? Então, é legal, porque você comentou uma coisa da empresa de bolos. Vamos supor, outra coisa também, vão entrar empresas bolo delícia mais rama de bolos e aí tem uma outra classificação de outro segmento que é delícia doces. Vai, outro ramo de atividade, delícia sapatos. Então, eu tenho dois ramos diferentes, duas classificações diferentes. Como que funciona isso? Então, é... Vamos falar um pouquinho o que são essas classes, né? Que a gente está comentando aqui. Existe um classificador internacional em que ele vai separar os produtos por características e os ramos de atividade também por atividades, né? Alimentício, serviços de petróleo, serviços de educação, por exemplo. Uma infinidade de possibilidades, né? Então, quando você vai registrar, você tem que verificar qual é o ramo que você vai trabalhar. E eles, quando você vai avaliar a marca, você vai avaliar dentro daquele ramo. Então, o Delícias Doce para a comida, ele vai conviver com o Delícias de Sonho da loja de colchão, porque são ramos diferentes, entende? Então, o que você tem que fazer? No site do INPI, existe o que a gente chama de classificador de início, que ele é um classificador internacional em que você pode baixar aquele arquivo e ir acompanhando todas as possibilidades, né? São 35, 35 não, desculpa, 45 classes, sendo que da 1 a 34 é para produtos e de 35 a 45 é para serviços. E aí, você vai olhando nelas, qual é a que mais já tende para aquilo que você está querendo registrar, tá? Ela tem especificações que já são prontas, até quando você vai refazer o registro, você não precisa nem mexer. Você vai escolher para bolos, né? Você vai clicar lá na classe que vai ter todas as possibilidades que não é só bolos, você bolos, outros doces e tudo mais. Tem uma série de variações que te abrange ali para um campo de atividades, né? Que não fica totalmente restrito. Então, assim, o classificador é muito importante por isso, porque te direciona o segmento e permite que marcas parecidas de segmentos diferentes, elas possam conviver. Tá, então, ó, tá vendo? Se eu tenho lá buffet dos sonhos e colchões dos sonhos, tudo bem, tá, gente? Então, é bacana também não ficar triste que o nome querido que vocês escolheram, talvez se for do setor diferente, não tem o nome, pode registrar. É isso aí. E funciona em outro país? Pensando agora em exportação, essas coisas, NPI, como é que é isso? A marca em outro país? Sim, vamos lá. Acho que é bom ressaltar aqui, né, a questão dos ativos de PI, todos eles são territoriais, né? O que a gente diz? Quando você protege no Brasil, ele vai ter a proteção no Brasil. Mas os outros países também trabalham com o sistema de propriedade industrial. Então, você pode registrar ele em vários países, tá? No caso da marca, como você pode fazer, né? Se você está querendo exportar, né, o seu negócio e tudo mais. recentemente, assim, há poucos anos, o Brasil assinou um tratado chamado Protocolo de Madrid, que é um tratado internacional que facilita essa questão de você fazer o depósito internacional, né? Que no passado, o que você tinha que fazer? Eu deposito no Brasil, mas se eu quero trabalhar nos Estados Unidos, na China, no Japão, eu tinha que ir em cada país fazer o seu registro, passar por as suas leis, todas as burocracias, às vezes você precisava contratar algum agente em cada país. Então, era muito oneroso e difícil, além das traduções, né? Com esse tratado, o que acontece? Você pode registrar sua marca no Brasil e, em seguida, você pode pedir no escritório do INPI do Brasil para entrar nesse tratado internacional e selecionar os países que você quer. Você paga uma taxa e você seleciona e ele é direcionado para avaliação a partir daquele único registro que você fez. Então, é muito mais fácil, mais barato, você não precisa fazer tradução, você não precisa fazer aquele acompanhamento individualizado por país e você tem a resposta que você precisa. Então, facilitou muito para isso. E aí, gente, está ali, a resposta está ali. É isso aí. Legal, Camila. Voltando a falar do processo, as perguntas que vêm aqui dos nossos empreendedores, eu verifiquei pela sua resposta que é simples acompanhar depois de distribuído no próprio site do INPI, que você falou que a partir do momento do depósito tem um número e tem a revista de propriedade intelectual. Ela é publicada aonde? Como que eu sei que dá para ver na base e tal? Mas é simples que você falou também você tendo um número, mas é importante também acompanhar de tempos em tempos a publicação. Você pode explicar para a gente? Claro, exatamente. Isso aí. O que acontece? é a forma que a gente dá publicidade a todos os processos é através da que a gente chama de revista da propriedade industrial. Ela é uma série de publicações que são feitas toda terça-feira, então é uma vez por semana, toda terça-feira, no site do INPI. E aí você tem são vários PDFs separados por tanto comunicados quanto por marca, patente, programa de computador, dependendo daquele ativo de propriedade industrial que você depositou, você clica naquele PDF da semana, baixa, e você pode, com aquele número do processo, você vai acompanhando, você joga ali na busca do PDF e procura se teve alguma publicação do seu processo na revista. Então, a gente recomenda sempre que faça acompanhamentos periódicos. Logo que você depositar, é bom você olhar nas primeiras semanas sempre, porque são cinco dias do exame formal. Depois, você vai fazendo acompanhamentos periódicos para ver se alguma coisa foi publicada e aí você tem o seu tempo lá de 60 dias para responder. Mas também existe uma outra forma que você pode fazer, é que você faz um cadastro no INPI, quando você faz a busca, por exemplo, você pode fazer um cadastro gratuito lá, botar um login, botar o seu e-mail e tudo, e aí você tem um campo chamado meus pedidos. Então, tudo que você colocou de marca, de pedido ali, de marca, vai aparecer nos seus pedidos. Quando você clica, vai ter todo o processo, tudo que foi publicado, tudo que foi peticionado, tudo que acontecer ali, está naquele passo a passo do seu processo do INPI. Então, são duas formas que você pode acompanhar, através da revista, que é fácil e tudo, mas é grande, ou nesses meus pedidos, mas tem que fazer um acompanhamento periódico, porque uma vez que é publicado, são 60 dias. Legal. E a gente, então, vamos atestar aqui, gente, então é mito essa história de que o processo, o pior é depois que você faz o requerimento e fica acompanhando, né? É. E por isso que ele já perguntou, porque eu acho que muita gente deve te acionar perguntando sobre isso, né? Ai, demora muito. O que nós, no próprio atendimento, muitas vezes, a gente, às vezes, a distância, ainda a gente não mostra a tela, quer dizer, o ingresso, porque existe a base, né? Como a Camila falou, que você verifica, você vê o andamento. Exatamente. Mas só que, foi o que ela falou, de repente, pode ter sido publicado, você pode perder o prazo, então é importante entrar na base ou mesmo clicar nessa base que você tem as informações ou até acessar também as revistas, que são periódicas todas as terça-feiras, né? Exato. Então, bem interessante o que ela trouxe pra gente. Legal. E outra pergunta aqui também, a questão da titularidade. Eu consigo transferir essa titularidade da marca? Sim. A gente, qualquer pessoa, né? O usuário que um dele depositou, a partir do momento que ele deposita e que é publicado ali, que entra nos trâmites do INPI, se você precisar, né? Você pode fazer a transferência de titularidade. Você tem que entrar com a documentação no INPI pra solicitar, eles vão avaliar e uma vez estando tudo certo, eles publicam a troca do titular. Então, assim, é um processo bem fácil também de ser realizado. Então, tendo a necessidade, você pode trocar. Por exemplo, se você começou, né, como pessoa física e depois quer mudar ali pra sua empresa e tudo mais, você pode fazer essa troca de titularidade. Que bom que isso é uma preocupação mesmo, né? Tem muita gente que começa, eu não vou abrir ainda a empresa, mas eu tô fazendo na, não chega nem a ser informal, mas eu tô começando a empresa, não sei ainda como eu vou abrir. Não gerou o CNPJ, né? Mas eu quero registrar porque é importante. Exatamente. Legal isso. Bom, interessante que você me fez lembrar, teve um cliente aqui do Vale do Paraíba, ele é produtor de cachaça, é uma pequena empresa, ele utilizava já o logo e o nome há 10 anos e ele não conhecia, ele nem sabia que... Aí quando ele entrou em contato comigo, numa consultoria, ele falou, olha, eu fiquei sabendo que eu não sou proprietário, eu não tenho registro, mas eu já, né, já uso há 10 anos e eu fiz a pesquisa no INPJ, ele não sabia. Aí ele fez a pesquisa e verificou que tinha sido distribuído há menos de um ano um processo com o mesmo nome e no mesmo segmento. Aí eu falei, olha, infelizmente, né, uma situação complicada. Daí ele me perguntou, né, ele falou, mas seria possível, porque eu utilizei, já utilizo há 10 anos, eu consegui esse registro de marcas? Então, o que que acontece? É, primeiro, é importante entender que normalmente a gente avalie, né, o direito de uma marca, ele é feito ao primeiro que deposita, tá? Isso é a regra. Mas existem dois artigos na lei da propriedade industrial que é a que regulamenta as nossas ações que eles permitem com que a pessoa que já é um usuário de muitos anos, né, de mais, pelo menos, mais de seis meses de uma marca, tá? E que seja comprovadamente reconhecido, que você tenha documentações, que você consiga comprovar que você já era conhecido naquele ramo, com aquele nome e tudo mais, você pode entrar no INPI fazendo a solicitação. Então, você entra com essa documentação, com as comprovações, você tem que depositar a marca, tá? E aí, estando nesse caso aí que é de um ano, ou seja, que às vezes ainda nem foi analisado ou que acabou de ser analisado, você pode entrar com uma questão contra a marca que está sendo avaliada ou que já foi avaliado com o processo de nulidade, por exemplo, daquela marca, provando que, apesar de você não ter registrado, mas que agora você está registrando, aquela marca já era amplamente conhecida no ramo, né? Você já era conhecido por aquele nome. Então, assim, existe essa possibilidade, mas não é recomendável, primeiro, e segundo, que se o prazo já fosse maior, não fosse de um ano, fosse de três anos, por exemplo, que aí ela já teria sido decidida, o prazo de nulidade já teria acabado, a única forma que você ia tentar era judicial e não necessariamente você ia conseguir. Ah, legal. Interessante aí. É, mas assim, a gente não recomenda, por isso que a gente reforça muito, registre a sua marca, se você quer fazer negócio, registre a sua marca. Legal. Então, vamos ter que recuperar aí o cliente para conversar com ele. porque foi interessante ela ter, quer dizer, levar para o judiciário, né? Quer dizer, vai ter um custo, também você tem uma decisão que é de jurisprudência, que você não sabe, vai levar cinco, seis anos, você imagina, né? Você ficar, né? Sob dez anos esperando, cinco anos, porque a decisão judicial não vai ser rápida. Então, foi isso, é melhor anteceder, pesquisar. Ainda corre o risco da pessoa que registrou depois ainda entrar contra você. Pedindo indenização. Exatamente. É isso aí. Beleza, então. Bom, gente, obrigada, viu, por tudo aqui, foi um rico aprendizado. Obrigada a vocês pelo convite. Nossa, espero que essa parceria aí perdure e a gente faça. Outras vezes, foi uma honra mesmo receber aqui. Eu convido, inclusive, vocês, empresários, a entrar em contato conosco, né? Não perca tempo para impulsionar realmente sua empresa, para alavancar os seus negócios. Contem com o SEBRAE. O Membro, você vai dar um recadinho aí também. Bom, agradeço aí a Camila. Obrigado também a parceria sempre. E vocês, né, que tenham dúvidas, né, podem entrar em contato conosco no SEBRAE por meio dos escritórios regionais, os postos de SEBRAE aqui, nos municípios, né, que nós temos também, e na nossa central de atendimento que é o 0800 570 0800. E também, né, acessem aqui o nosso site que é www.digital.sebraesp.com.br E fique por dentro, né, das nossas notícias, nós temos o WhatsApp, e também acredito que esteja aí embaixo, né, o endereço, as inscrições, e fiquem à vontade de nos consultar. Camila, dá um último recado aí, então, para a gente. Eu acho que a gente tem que reforçar, sim, use a marca, registre a marca, se tenha dúvidas, o INPI tem a plataforma de atendimento integrada, que é online, é só você clicar, você consegue acesso, você entra ali ao vivo, né, com alguém que vai te atender e vai te dar dúvidas, se você tiver necessidade. E o site do INPI, ele tem muita informação, ele tem manuais, ele tem o passo a passo, ele tem toda a questão, tem vídeos explicativos, então, dá para fazer, é factível, é importante e vai ser bom para o negócio de todo mundo. E dá para ser para a gente, né? Isso aí. Obrigada, então. Vamos agradecer o pessoal, né? Obrigada. Boa noite. Até a próxima. Até mais.